O negro negro batendo cabeça e dando chutões me faz sentir muita saudade da época em que você e Mose jogavam juntos. Aldair segue a minha pergunta, a seleção brasileira atual perdeu a sua real identidade? Por que ao ver a seleção jogando, diz ele, eu percebo jogadores sem vontade, sem alma, sem raça, como sempre foi uma das características mais fortes do futebol brasileiro, além do futebol arte? O que você tem a dizer para o Leandro Ferreira de materiais do Rio de Janeiro, aqui da Petrobras, Aldair? Primeiro agradecer pela moral que ele me deu aí, nos velhos tempos. Depois eu acredito, acredito que não, o Brasil não perdeu, não perdeu isso. Acho que a comissão técnica do Brasil e companhia são muito atentas a esse tipo de coisa. Então essas coisas ali dentro é muito difícil que aconteça. Pode acontecer jogador jogar mal, bem, isso é normal, é normal dentro do futebol, mas esse corpo mole não existe. Acho que se sabe, se joga para uma nação, todos querem fazer bem, melhor possível. É claro que se falamos dessa seleção hoje, o mano está tentando fazer o jogo dele, jogar a seleção, jogar do jeito que ele gosta. De repente um pouco diferente daquela seleção de antes do Dunga, ou daquela de antes mesmo, aquela que eu joguei. Então ele está jogando de maneira diferente. Então acho que a diferença é tudo aqui, mas acho que essa falta, essa vontade, essa grinta aí, acho que essa galera não perde não. Isso aí pode ter certeza, quem veste aquela camisa ali, com certeza, o pé não tira não. Qual é a próxima participação da plateia no Bate-Bola Petrobras? Boa tarde, por gentileza. Boa tarde, meu nome é Márcio. Eu queria fazer a pergunta para o Ricardo. Se o Mano Meredes fosse demitido e te chamassem para ser técnico da seleção? Nem pensar. Nós temos aí treinadores muito mais capacitados, com experiência na seleção brasileira, que estão na frente aí. Eu estou torcedor para essa Copa do Mundo. Essa bomba você bota no colo de outro. E por tudo, se depois dos mil gols ele para ou se ele continua, se ainda vai mais? Está difícil, está difícil chegar a esse mil. Mas vamos ver, vamos ver. Como diz o Denis, né? Valdir Amaral, né, que você trabalhou? A vida muda de minuto a minuto. A vida muda de minuto a minuto. De repente, depois do milésimo, a gente solta a notícia. Ricardo, por que nem sempre o grande jogador é o grande técnico? É, eu acho que a gente não impede. Mas os exemplos não são muitos, assim, de grandes jogadores. Eu acho que a paciência do grande jogador é menor. Eu, como não fui um grande jogador, tenho muita paciência. Mas o cara que jogou muita bola tem pouca paciência e não consegue, entendeu? Desempenhar. Porque, na realidade, essa é uma profissão de muita paz. Você tem que ter uma cabeça fria e a exigência, você tem que dosar também. Porque é um esporte e não é uma ciência exata. Então, a exigência, você tem que cobrar e, ao mesmo tempo, motivar. E essa dosagem aí, o jogador, o cara que teve uma carreira brilhante, que não errava, ele tem uma grande dificuldade de admitir que o seu comandado cometa um erro. Então, alguns exemplos. Eu trabalhei com um grande jogador, ele tinha muito pouca paciência com os comandados. Infelizmente, não dá, né? Eu acredito que ter sido um grande jogador não impede, mas dificulta. Túlio, você acha que o futebol ficou sem graça, sem jogadores divertidos e polêmicos como você, Viola, Romário, Vampeta, que deu cambalhota na rampa do Palácio depois da conquista da Copa? É a pergunta do Carlos Moraes, da Unidade de Exploração e Produção da Petrobras, Rio de Janeiro. É, não é que ficou sem graça, né? Depende muito. O futebol é alegria, é paixão, né? Você não é provocar o adversário, mas é promover o espetáculo, prometer gols, né? O Manga fazia isso nos anos 60, 70. Ah, vou gastar o picho por antecipação, porque eu vou ganhar no Flamengo. Acho que isso não é desrespeitar, né? Acho que hoje o atleta tem que saber discernir as suas declarações. E como hoje, tudo que você fala, eles levam para o lado pejorativo, já incitando a violência, ah, porque isso vai acontecer uma tragédia e tal, então hoje os próprios jogadores estão comedidos, né? A falar só o simples, só o básico, porque de repente uma gracinha a mais pode incitar a violência. Aí você vai responder a processo, o Ministério Público, aquela coisa toda, que hoje agora virou moda, né? Qualquer declaração que você fala, Ministério Público em cima da gente. Então, você tem, não é que ele ficou sem graça, é porque os atletas não estão tendo a criatividade, né? E aquela sutileza, sensibilidade para brincar na hora que quer falar sério. Então, vamos ver, o Túlio Filho está nascendo aí, eu vou dar umas aulas para ele, fazer com que o futebol fique mais alegre. Seu Bastião César...